Vai ter que recuar pra Bruninho Atrasa a bola pra Bruninho em cima do setor Divisório, o Boni aperta na marcação Ele faz o giro, devolve pra Altur pelo lado direito Apertado pelo Romarinho Insiste o Arthur, esconde a bola Com a perna canhota, dá duro o Romarinho A bola não sai dali, não sobra pra Valdinho Dá pra experimentar pra Léo, vai marcar O goleiro sai, sobra a bola Pra Valdinho Tem bola Marte GOOOOOOOR GOOOOOOOR Da somava Valdinho Daniel Raque, Conduzvale Pela entrada de Velancio Você liga 3-7-9-3-11-0-0 Conduzvale Tudo bem, material elétrico Vai chegar agora Gustavo, perna esquerda Tirou, tem bola Marte GOOOOOOOR GOOOOOOOR Gustavo, camiseta Número 11 Lateral cobrado pelo Romarinho Vai sobrar na área pra Boni Atirou Tem bola Marte GOOOOOOOR GOOOOOOOR Bonita Fazendo o terceiro da sua Valdinho Em uma das poucas oportunidades que o Nicolas foi exigido Ele aproveitou o contra-ataque oportunizado pelo Romarinho Lá vai Romarinho Vai marcar o quarto Gol da sua Vai totalmente livre Pé, tirei Pé, tirou Tem bola Marte GOOOOOOOR GOOOOOOOR Romarinho Camiseta Número 20 Tempo Valdinho Ameaçou Passou pela bola Vem de trás O Cauê Atirou Tem bola Marte GOOOOOOOR O Cauê O moço da camiseta 16 Arriscou Pela cobrança do jogador Feijão Tenta ligar no ataque Para Romarinho Está livre Vai marcar Atirou Tem bola Marte Romarinho GOOOOOOOR Do Brasília Tempo O time do Brasília Tenta se defender melhor Nesse momento A sua Eva não está conseguindo Ter os mesmos espaços Que teve na primeira etapa E ao mesmo tempo Aquela marcação Na saída de bola Não é a mesma Da primeira etapa Sobra a bola na direita Para Valdinho Olhou para o gol Atirou Tem bola Marte GOOOOOOOR Valdinho Livre Pela direita Forte de pé direito Alto A direita Do goleiro Chacarã Ele dominou Vai conduzindo Com uma perna esquerda Foi derrubado Arbitragem Mandou o jogo seguir Ficou para Moreno Vai marcar Salvo Em duas oportunidades Excelente O goleiro Nicolás Sobra de bola Para Bruno Bruno Para Valdinha O sétimo Vai chutar Driblou Para Bruno Tem bola Na rede Goleiro 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 Quando estava Quando estava Quando estava todo O time do Brasília Na quadra Nicolás Nicolás O goleiro Da sua Não funciona A jogada Do Brasília Tenta o goleirão Da sua Depois de duas Espetaculares Defesas Atenção Atenção Na volta Para o jogo Adiantado A diversão